Em 2019, um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil manchou de petróleo praias de 11 estados brasileiros. Foram 5,3 mil toneladas de resíduos recolhidos da costa do país. É isso mesmo, um material capaz de encher 37 mil barris de petróleo. Lado a lado seriam suficientes para percorrer com sobra toda a muralha da China. Essa quantidade é só uma pequena parte do desastre ambiental e não se sabe ao certo o quanto ficou pelo caminho. Agora, você se lembra como tudo começou? Em agosto de 2019, a primeira mancha apareceu na Paraíba. Depois, o petróleo se espalhou por Pernambuco, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Sergipe e Piauí. No início de outubro, chegou à Bahia e também ao arquipélago de Abrólios, um dos principais berçários de baleias do mundo. Também foram afetadas reservas extrativistas e áreas de proteção ambiental, além de inúmeras outras unidades de conservação. Ao todo, mais de mil localidades foram afetadas. O estrago foi grande. Imagine você que essa tartaruga precisou ser lavada com detergente para voltar a nadar. O mesmo aconteceu com essa ave, que precisou de socorro para poder voar novamente. Esses animais sobreviveram pela mão de veterinários, biólogos e voluntários de regiões ao longo da costa brasileira, que acompanharam a saúde de cada um até que tivessem condições de voltar à natureza. Mas o petróleo que invadiu as praias do Nordeste causou mal a muitas outras formas de vida, incluindo seres humanos como nós. Sofreram também os mangues, ilhas, rios e estuários, com suas margens e leitos contaminados pelo produto tóxico de origem ainda desconhecida. O material denso e pesado vazou em algum lugar da costa brasileira. Até o momento, não se sabe de onde veio e nem quem são os responsáveis. E o estrago não contabilizado de petróleo bruto pode ser ainda maior. Agora, é provável que uma boa parte ainda permaneça no ambiente por um longo período, gerando um prejuízo que vai muito além do dinheiro. Como? Você pode estar se perguntando. Segue o fio. Resíduos de petróleo tóxico se concentram nas algas marinhas. Esse peixe aqui come a alga e fica intoxicado. Mas intoxica também o peixe maior que se alimenta dele. Isso se estende por toda a cadeia alimentar, até chegar na nossa mesa, que é quando nós comemos peixes ou frutos do mar contaminados por essas micropartículas. Além de deixar cicatrizes, esse crime ambiental também traz lições de solidariedade e mobilização. Como a imensa rede de voluntários criada às pressas por ONGs, ambientalistas, pescadores e outras pessoas. Sem essas pessoas e sua capacidade de mobilização para a contenção do petróleo e resgate de animais, o estrago ambiental, social, econômico e político seria ainda maior. São essas histórias e lições que vamos mostrar a vocês no especial Vidas sob o mar de petróleo. Tchau! 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 Tchau!